Eu não acho que o problema pareça ser primeiro o treinador. O problema do Flamengo é uma estrutura que está ruindo. Aí não tem treinador que deixe. Nenhum treinador da gente num cenário como esse. É um problema que se arrasta há muito tempo. Hoje eu fiz um texto, inclusive, lá no blog, bem detalhado, sobre a crise política até do Flamengo, um clube rachado politicamente, o presidente cada vez mais isolado, perdendo o apoio, incapaz de fazer uma boa administração no departamento de futebol, desde que assumiu o comando desse setor. O afastamento do Flávio Godinho, que era o ex-vice de futebol, então ele ficou à frente. Pôs agora há cinco semanas um outro vice-presidente de futebol, que já está atacando no escuro, chegou agora, não teve nenhuma decisão importante que tenha sido tomada por ele. E um ambiente de permissividade, de falta de cobrança, de pouca competitividade, de tolerância com a derrota. Alguns vídeos, inclusive eu pus no Twitter também, retuitei, flagrantes da transmissão da televisão de ontem, que alguns torcedores gravaram e disponibilizaram, que são bem marcantes. Você vê o Márcio Araújo sai sorrindo, o Rômulo sai abraçado com o Praes, seu ex-colega de Vasco da Gama, sorridente também. Jogadores do Flamengo perdem para o Palmeiras, perdem para o Grêmio uma semana antes, e são derrotas feias, porque são derrotas assim. Para o Santos, o Grêmio venceu quando quis, a gente falou sobre isso há uma semana. E o Palmeiras ontem treinou. Não fosse a renda, que é muito interessante, com o público que enche ali, não notou, mas tinha 27 pessoas no Allianz Parque, para poupar o gramado, estar castigado, poderiam fazer o jogo no CT, que foi um treino, gente. Foi um treino. O Palmeiras treinou ontem, o Palmeiras não jogou contra o Flamengo. Foi mais fácil ainda do que o jogo contra o Grêmio, que o Flamengo ainda chegou a fazer 1x0 e perdeu rapidamente. Ontem foi um treino. O Flamengo é um time totalmente inofensivo, desorganizado, tem evidentemente uma participação do técnico, mas o que me parece é que os jogadores parecem... parecem não, nistamente alguns jogadores não seguem as determinações do técnico. Não é possível que o Rueda, que arrombou a defesa no primeiro momento, fez o Flamengo tomar menos gols. Vinha tomando gols demais com o Zé Ricardo. Os mesmos gols acontecendo, mostramos isso várias vezes. O Dato SPN reapresentou isso com o Renato Rodrigues hoje no bate-bola, eu não vi agora à noite, algumas dessas jogadas, parecidas que vinham fazendo o time sofrer gols. Ele conseguiu corrigir no primeiro momento. E agora os erros voltam com outros agravantes, passividade. O primeiro gol do Palmeiras chama a atenção do lançamento do Moisés. O Moisés parecia um jogador da Copa do Mundo que a Itália ficou fora, de 58. A liberdade que ele tem, observado a distância por Arão e seus blue caps, é um negócio assustador. Ninguém dá combate. Isso não existe no futebol de hoje. O cara não sabe disso. O técnico pede para marcar a distância, é óbvio que não, é evidente que não. Então existe sim uma tolerância com o fracasso, uma tolerância com a preguiça, uma aceitação da derrota e do comportamento indolente de alguns atletas. E isso não tem cobrança. Não é cobrança. E a consequência disso é o quê? O clube vai se desmanchando politicamente. Várias pessoas que apoiavam o presidente estão mudando de lado, estão se afastando. Dois vice-presidentes se afastaram agora nos últimos dias. Um deles era um cara até importante na sustentação política do Baneiro de Mello. Outro personagem que se afastou há algumas semanas, que era um funcionário do clube, visto por muitos como um cara que fazia toda a parte financeira administrativa, Paulo Dutra, recebeu uma proposta de trabalho e foi embora, foi trabalhar numa outra empresa, o que é uma baixa séria dentro da administração do clube, dentro daquilo que funciona no Flamengo, que é a parte financeira administrativa. Esse cara é visto por muita gente lá de dentro como uma peça-chave para isso, porque era um financeiro com viés administrativo. Ele era o verdadeiro CEO, na visão de muita gente. O Fred Luz que é. O CEO é um cara do comércio de varejo, dizem, um excelente negociador, um cara de vendas, de compras e vendas, digamos assim, dependendo do lado da bancada que ele estivesse ao longo de sua carreira. Não é um administrador e que se juntou a bandeira na gestão do futebol, que é um desastre absoluto. Então, você vai estourar isso no campo, não tem jeito. Tudo que acontece... Hoje, discutir a maneira como joga o Flamengo, ignorando o entorno político e toda essa falta de cobrança, falta de profissionalismo no ambiente que se diz profissional, chega a ser ingênuo, porque a questão não é o campo, não vai funcionar. Tira o ruedo da bola, não vai funcionar. É uma situação bem delicada. Tem um ano de manhã.